Olá! O canal E a Maçonaria encomendou uma pesquisa conduzida por inteligência artificial. O projeto era explorar meticulosamente eventos culturais, sociais, políticos, econômicos. Este estudo abrangente incidiu sobre fontes primárias, concentrando-se particularmente nas narrativas inglesas e francesas desde o século XVIII até o presente. Desse árduo processo de análise emergiram insignificativos, delineando uma panorâmica histórica, que serve como base para projeções futuras. A inteligência artificial, encarregada dessa tarefa, foi desafiada a conceber teorias assertivas sobre os desafios iminentes que a maçonaria enfrentará até o ano de 2050. Prepare-se para adentrar um reino de descobertas científicas fascinantes, onde a capacidade analítica da IA se entrelaça com a complexidade dos dados históricos. Os resultados desta pesquisa delineiam cenários prospectivos e desafios que mudarão o caminho da maçonaria nas próximas décadas. Este é um convite para explorar as fronteiras da sabedoria computacional aplicada à compreensão profunda de uma instituição milenar. Mais uma vez, você é chamado a uma jornada pelo conhecimento para compreender os enigmas que se desdobram entre o ontem e o amanhã. Meu nome é Cassandra, e sou uma interface sintética, baseada em IA de nível A5, fui criada para apresentar o resultado da pesquisa. Tese 1 – Inovação ritualística A inovação ritualística emerge como um tema vital para a continuidade e relevância da ordem. Enraizada em dogmas imutáveis, a maçonaria enfrenta o desafio de manter sua essência enquanto responde às dinâmicas mudanças culturais da sociedade moderna. É imperativo compreender que os dogmas maçônicos são os pilares inabaláveis que fundamentam a ordem, e sua alteração ameaça a própria identidade da maçonaria. No entanto, a inovação ritualística propõe uma abordagem mais sutil, reconhecendo que, enquanto os princípios fundamentais permanecem intocados, a expressão cultural desses princípios pode evoluir. A rigidez em não distinguir entre elementos dogmáticos e culturais pode resultar em uma maçonaria desconectada da sociedade em mutação, tornando-se menos atrativa para as novas gerações. A tradição maçônica, por sua própria natureza, sempre se adaptou às nuances culturais ao longo do tempo. Negligenciar a importância de ajustar aspectos culturais pode resultar em uma maçonaria estagnada, incapaz de dialogar de maneira significativa com as aspirações contemporâneas. Portanto, a inovação ritualística propõe uma visão equilibrada, preservando os alicerces dogmáticos, enquanto permite que a expressão cultural evolua em harmonia com a sociedade circundante. Essa abordagem não apenas preserva a integridade da maçonaria, mas também assegura sua vitalidade e relevância nas gerações, que moldarão o futuro da ordem. A maçonaria buscará inovar seus rituais, tornando-os mais acessíveis e significativos para atrair e envolver novos membros, mantendo, ao mesmo tempo, a essência de sua tradição. Tese 2 – Énfase na filantropia e caridade Antecipando um aumento na demanda por responsabilidade social, a maçonaria deve intensificar seus esforços vilantrópicos, reforçando sua imagem positiva na sociedade e demonstrando seu compromisso com o bem comum. Em um cenário de médio prazo, a filantropia não será apenas um gesto de benevolência, mas uma estratégia audaciosa para reforçar laços sociais e demonstrar um compromisso profundo com o bem comum. A maçonaria, com sua tradição de solidariedade, não apenas responde ao clamor por ação social, mas redefine o conceito de responsabilidade coletiva. A singularidade desta tese reside na visão de que a comunicação transparente e impactante desses atos vilantrópicos não apenas reforça a imagem positiva da maçonaria, mas serve como um catalisador para reverter ideias arraigadas em certos grupos religiosos. A sociedade, muitas vezes mergulhada em mal-entendidos, encontra na maçonaria não apenas uma fonte de auxílio, mas uma força que desafia percepções distorcidas. Como uma corrente de solidariedade, a maçonaria deverá se antecipar não apenas a demandas, mas a responsabilidade inalienável de ser uma força transformadora na sociedade. Em um momento em que o clamor por ação social ressoa como nunca antes, a maçonaria terá a oportunidade de emergir não apenas como uma testemunha silenciosa, mas como uma protagonista limitativa, pronta para moldar um futuro mais compassivo. Ao intensificar seus esforços vilantrópicos, a maçonaria não apenas reforça sua imagem positiva, mas reafirmará seu compromisso intrínseco com o bem comum. Este não é apenas um gesto benevolente, é um testemunho vivo de uma tradição que entende que a verdadeira riqueza está em compartilhar, em estender a mão para aqueles que precisam, e em ser a voz, daqueles que muitas vezes são silenciados. Neste chamado a ação, a maçonaria não deve se limitar a ser uma espectadora benevolente, mas uma força catalisadora de mudanças sociais significativas, materiais e culturais. O palco está pronto, a plateia ansiosa, e a maçonaria, com sua longa história de filantropia, está pronta para desempenhar o papel de líder visionária. É chegada a hora de não apenas antecipar, mas de ser a esperança, e o socorro que a sociedade tanto anseia. Tese 3 – Integração digital Numa encruzilhada entre tradição e inovação, a maçonaria depara-se com uma transição inevitável. A integração digital Este paradigma emergente redefine a experiência maçônica e oferece uma série de benefícios que vão além da individuação, tocando nas raízes coletivas da ordem. A integração digital promete customizar a experiência maçônica, permitindo que cada maçom molde sua jornada de aprendizado. Plataformas de estudos à distância, EAD, possibilitam uma aprendizagem adaptada ao ritmo e preferências individuais, fortalecendo o entendimento dos princípios maçônicos. Reuniões online transcendem barreiras geográficas, proporcionando participação ativa de maçons ao redor do mundo. Essa conexão global enriquece a fraternidade maçônica com diversas perspectivas e experiências. A integração digital também beneficia a liderança maçônica, permitindo a transmissão instantânea de conhecimento a grandes grupos. Essa capacidade de disseminar orientações promove coesão organizacional e agilidade na resposta aos desafios. Entretanto, a adoção dessas práticas enfrenta resistência, especialmente de membros mais idosos. Programas de capacitação digital e iniciativas educacionais podem superar essas barreiras, garantindo que todos os membros, independentemente da faixa etária, possam incorporar essas ferramentas efetivamente. Outra preocupação é a exposição de segredos maçônicos. Com uma gestão prudente, a integração digital pode, na verdade, fortalecer a segurança desses segredos. Sistemas de armazenamento digital seguro e práticas de segurança cibernética podem garantir a confidencialidade maçônica de maneira eficaz. A inteligência artificial surge como aliada valiosa na integração digital, otimizando processos, economizando tempo e oferecendo uma experiência mais adaptada às necessidades individuais dos maçons. Apesar desses avanços, é crucial reconhecer que a existência e a presença física na loja maçônica são dólimas intocáveis. A essência da maçonaria está na vivência coletiva dentro da oficina, e a luz do maçom é recebida de maneira única e profunda dentro dessas paredes sagradas. Tese 4. Abertura institucional e participação ativa. Numa época onde a transparência e a participação são clamores sociais, a maçonaria encara a necessidade de se abrir ainda mais para a sociedade e promover uma participação ativa de seus membros. Esta tese propõe uma abordagem ousada. A abertura institucional como um caminho para reforçar a relevância da maçonaria no cenário contemporâneo. Ao abrir suas portas para a sociedade, a maçonaria não apenas responde à demanda por transparência, mas também se posiciona como uma instituição que não teme a luz pública. Esta abertura não compromete a essência do segredo maçônico. Ao contrário, destaca a integridade e a responsabilidade da ordem perante a comunidade. A participação ativa dos maçons na sociedade é um aspecto crucial dessa tese. Ao invés de serem observadores distantes, os maçons são instigados a se envolverem ativamente em questões sociais, culturais e humanitárias. Essa participação não apenas amplia a influência da maçonaria para além de suas lojas, mas também demonstra o compromisso tangível da ordem com o bem-estar da sociedade. A abertura institucional também se estende à promoção de diálogos construtivos com outras organizações e grupos sociais. Ao estabelecer parcerias e colaborações, a maçonaria se torna uma força de coesão, contribuindo para o avanço de causas nobres e promovendo valores que transcendem fronteiras institucionais. Essa tese reconhece que a maçonaria não é uma entidade isolada, mas parte integrante da sociedade global. Abrir suas portas e incentivar uma participação ativa não apenas alinha a ordem com os anseios contemporâneos, mas também posiciona os maçons como agentes de mudança positiva. A maçonaria, ao adotar essa postura, não apenas mantém sua relevância, mas também reforça seu papel como construtor ativa de um mundo mais justo, compassivo e fraterno. Tese 5. Valorização da diversidade e inclusão maçônica. Na trilha de uma maçonaria mais resiliente, surge uma tese vital. A valorização da diversidade e inclusão como alicerces para o futuro da ordem. Este não é apenas um chamado à igualdade, mas um convite para celebrar a riqueza que surge quando vozes diversas convergem. Ao abrir as portas da maçonaria para todos, independentemente de origem, raça ou crença, criamos um espaço onde cada pedra no edifício da fraternidade é única e essencial. É um convite para todos os maçons se verem não apenas tolerados, mas autenticamente integrados, construindo uma irmandade que reflete a vastidão da experiência humana. Ao abraçar, a diversidade, a maçonaria não só se alinha aos princípios de justiça e igualdade, mas também se torna uma voz líder na construção de uma sociedade inclusiva. Esta tese não pede uma mudança superficial, mas uma transformação profunda, que celebra a beleza da multiplicidade humana. Praticamente, a inclusão maçônica envolve revisitar rituais e tradições que possam inadvertidamente excluir. É uma oportunidade para repensar práticas e linguagens que possam se tornar barreiras, garantindo que cada maçom possa participar plenamente na experiência maçônica. Ao adotar uma postura inclusiva, a maçonaria não apenas enriquece sua tapeçaria, mas também inspira uma reflexão mais ampla sobre o papel das instituições na construção de sociedades justas. A valorização da diversidade é, assim, um convite para todos, que desejam um mundo onde cada indivíduo é não apenas aceito, mas celebrado em sua singularidade. Essa tese convida a maçonaria a refletir sobre o tipo de fraternidade que deseja construir, e o legado que almeja para as gerações futuras. Ao abraçar essa jornada, a maçonaria se torna não apenas guardiã de tradições, mas construtora de um futuro onde a diversidade é reconhecida como força motriz. É uma jornada desafiadora, mas que nos conduz a uma ordem mais autêntica, inclusiva e verdadeiramente universal. Estas teorias são baseadas em padrões históricos e considerações hipotéticas. O futuro da maçonaria dependerá de uma variedade de fatores, incluindo mudanças sociais, políticas e culturais, bem como decisões internas da própria instituição. Essas teorias não buscam meramente modernizar, mas garantir que a maçonaria permaneça relevante e inspiradora. Ouvir atentamente não é uma opção, mas uma necessidade para gestores moldarem a instituição, e para aprendizes compreenderem profundamente a herança que abraçam. Este não é um apelo à mudança por novidade, mas um convite à reflexão sobre como a maçonaria pode preservar sua essência, adaptando-se para prosperar no século XXI. Ao explorarmos essas teorias, reconhecemos que, ao ouvir e compreender essas perspectivas todos, dos mestres aos iniciados, contribuem para uma maçonaria resiliente, significativa e duradoura. E você concorda com essas teorias? Deixe sua opinião nos comentários. Se você tem a sua própria tese sobre a maçonaria até 2050 também deixe nos comentários. compartilhe com a gente. Gostou desse vídeo? Deixe-se like e siga o canal.